População de Alto Garças, eu sou Gilmar Leal, candidato a vereador aqui no nosso município. Eu quero estar lendo para vocês aqui um projeto de decreto legislativo número 001 barra 2020 e também uma nota de repúdio aqui para conhecimento da população de Alto Garças, certo? Tem um projeto que está para ser lançado, para ser votado agora na próxima segunda-feira, certo? Vou estar lendo para vocês aqui. A Câmara Municipal de Alto Garças no uso de suas atribuições legais, mais precisamente as fincadas no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, artigo 18, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal de Alto Garças no artigo 132, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vai saber que o plenário aprovou e eu, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, promulgou o presente decreto legislativo nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica assustada a aplicação e eficácia do artigo 1º do decreto número 095 de 24 de setembro de 2020, editado pelo Poder Executivo de Alto Garças, Mato Grosso. Artigo 2º. Este decreto legislativo passa a vigorar a partir da sua data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Aqui diz, dispõe sobre sustação de ato do prefeito municipal, que exorbita o poder regulamentar configurado no número do decreto 095 de 24 de setembro de 2020. Vou estar lendo para vocês aqui, ó, a nota de repúdio. Bom, pessoal, esse conteúdo aqui já está rodando nos grupos da nossa cidade, certo? Eu vou estar lendo para vocês aqui, ó. Nota de repúdio para o conhecimento da população de Alto Garças. O prefeito de Alto Garças, no uso de suas atribuições constitucionais, visando única e exclusivamente o bem-estar da população, em virtude da pandemia do Covid-19 que assola o nosso país, o qual, infelizmente, tendo no nosso município já ceifado várias pessoas queridas, em 24 de setembro do ano em curso, 2020, baixou o decreto em virtude das eleições municipais que se aproximam proibindo comícios, reuniões políticas, passeatas e caminhadas. Tudo isso com o objetivo do quê? De evitar aglomeração e, logo, a disseminação do malvado vírus. Expressa o chefe do Poder Executivo Municipal, Claudinei Singolano, que o noticiado decreto também o envolve, haja visto que é candidato à reeleição. Para o mais completo estarrecimento da Secretaria de Saúde do município, que vem trabalhando incansavelmente, em total consonância, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, seguindo, inclusive, expressa orientação do Ministério Público para diminuir o número de contaminados em nossa cidade, com objetivos puramente eleitoreiros, sem levar a consideração a vida de nossos munícipes, os vereadores do 25, inescrupulosamente, no dia 13 do 10, propuseram o nefasto decreto legislativo nº 001 de 2020, o que eu li no início aí, para vocês, certo? Com o objetivo de o quê? Suspender a eficácia do coerente e necessário decreto emitido pelo Poder Executivo de Alto Garças, cuja votação acontecerá na próxima segunda-feira, no dia 19 de outubro, no recinto da Câmara Municipal. Conclamamos aos cidadãos e cidadãs que aclame os senhores vereadores, ao quê? A não aprovarem o referido projeto de decreto legislativo, uma vez que evitar aglomeração neste momento de pandemia, é uma questão de saúde pública e qualquer ato político. Neste momento, todos sabemos, independentemente de partido político, certamente reunirá muita gente, isso sem os devidos e necessários protocolos. Importante dizer que, segundo o Boletim Epidemiológico Covid-19, emitido no dia 15 do 10 de outubro de 2020, que é público, atesta que os casos ativos em nossa cidade vêm crescendo consideravelmente. Caso o decreto municipal seja assustado, havendo realização de comícios e afins, não há dúvida de que a aglomeração de pessoas acarretará total disseminação do Covid-19, afetando sobremaneira a estrutura hospitalar e ambulatorial do município. Digamos, não é essa atitude do de respeito dos vereadores do 25. A frase embaixo. Cuidar da saúde das pessoas é um dos deveres do prefeito e também dos vereadores. Bom, pessoal, vou deixar publicada aqui também essa nota aqui, aqui na minha página, certo? E nesse momento eu vou estar falando, não como candidato, mas eu vou estar falando como um cidadão autogarcense, a minha posição em relação a isso. Eu não concordo que tenha aglomerações. Resumidamente, já volto a falar. Eu não concordo que tenha aglomeração. O que acontece? Se, no meu, a minha opinião, se tiver aglomerações, o Covid vai aumentar. E vocês sabem o que vai acontecer? E vocês podem ter certeza. Escreve aí. Vai ser depois do dia 15. Vão começar a fechar todos os comércios. Olha lá se essa aglomeração não atingir a muitos e acontecer de dar um lockdown na nossa cidade. Certo? Escreva, marca o dia de hoje. Entendeu? Se essa aglomeração aí, se esse povo tiver junto, aglomerado. Muitos irão usar máscaras, muitos irão fazer o distanciamento, mas é inevitável quando se tem muita gente. Primeiro que uma família, quando se é um casal, pai e filho, não tem porquê ficar distanciado. Ué, não já está dentro de casa? Não vive junto? Então, como que vai acontecer? Vão se ter grupinhos de famílias, entendeu? E nisso vai virar aquela emboleira e vai virar uma aglomeração só. É isso aí. Essa é a minha opinião aí em relação a isso. Eu, né? Na minha opinião, eu não aprovo esse decreto aí pra poder estar sendo feito essas aglomerações. Essa é a minha posição como cidadão aqui na nossa cidade. E agora, nesse momento, eu vou deixar aqui a minha posição como candidato a vereador. Eu não concordo com essas aglomerações. Eu não concordo porque vai acontecer o pior pra população. O Covid está aí, a vacina não saiu. E se tiver aglomeração, todos nós sabemos disso, vai ser contaminado a população. Vai ser sobrecarregado o nosso pronto atendimento. Por mais que já tenha uma estrutura, mas os casos urgentes, tudo vai pra outras cidades. Então, eu não concordo. Essa é a minha posição como candidato a vereador. porque eu quero um bem como um todo pra população, certo? Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Compartilha esse vídeo aí. Deixa os comentários aí. Me segue nas redes sociais, no YouTube e Facebook. Aqui na minha página, vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó. Eu lancei já aqui nas minhas redes sociais, tribuna virtual. Isso irá acontecer a partir de então, né? E se eu eleito, isso vai continuar aí para os próximos quatro anos. Assim que tiver uma solicitação das pessoas, da população. Gilmar, vem aqui fazer uma filmagem. Gilmar, vem cá. A gente precisa conversar com você. Está precisando de algo aqui na cidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já estar fazendo de imediato um vídeo com a pessoa, com a população, certo? Vou estar colocando aí essa animação aí, dessa tribuna virtual aí. E a partir de então, a gente vai estar levando pra Câmara Municipal, fazendo as indicações aí, os decretos, né? É isso aí, pessoal. Tudo isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Desejo a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Tchau pra vocês. Me segue nas redes sociais. Gilmar Leal, candidato aí pra vereador. Tchau, gente. Até mais.